Líder S.A. O Olhar do Amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Líder S.A. com o nosso Olhar do Amanhã. Vamos levar até a sua casa uma mensagem de sucesso, vitória, empreendedorismo e principalmente propósito. Eu tenho certeza que serão transformadores para você, para o seu negócio e para a sua carreira. Hoje eu converso com Vitório Danese, o presidente da Simpress, provedora de outsourcing de equipamentos de TI que completa 20 anos em 2021. A empresa conta com 12 filiais e 350 mil equipamentos instalados e mais de 1.300 clientes ativos, atendidos por todo o nosso Brasil. Em 2015, a Simpress foi comprada pela Samsung Electronics. Em 2017, com a transição do Business Global de Printers, da Samsung para HP, a Simpress se tornou uma empresa HP que, diante da excelência de atuação da companhia no mercado brasileiro, manteve a operação, identidade e cultura organizacional de forma independente. Vitório possui mais de 35 anos de vivência no mercado de tecnologia e lidera os 2 mil colaboradores da Simpress. Ele também é investidor e membro do comitê de investimento do BR Angels, grupo de investimento anjo com mais de 100 CEOs e empreendedores. Vitório, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. e ao SBT. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É a oportunidade nossa de tê-lo conosco. Vitório, para nós começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouco dessa trajetória de sucesso da Simpress, que já está completando 20 anos, você entrou num segmento à época super inovador, que o passar do tempo ficou mais difundido, mas a Simpress vem inovando passo a passo e vem aí um novo ciclo também. Conta para a gente essa sua trajetória de empreendedorismo, e agora como presidente da companhia. E quais são os próximos passos da Simpress? Muito legal. Ricardo, a Simpress foi uma startup, numa época que não existia a denominação de startup. Então, nós estamos agora nessa efervescência toda desse ecossistema, tão interessante, tão desafiador. Mas a gente precisa dar alguns passos para trás para entender como era o mundo e como era o mundo dos negócios 20 anos atrás. Então, de fato, nós vimos da transição da década de 90 para o milênio, o bug do milênio, uma série de mudanças tecnológicas muito importantes, e a gente percebeu uma clara tendência dos gestores de TI, da alta administração das áreas de TI, de tecnologia, em não querer administrar mais infraestrutura, em procurar drivar a ação deles dentro das organizações, muito mais alinhada ao negócio para fazer a diferença na atividade fim do negócio e deixar um pouco da gestão da atividade em meio. Então, sentimos esse momento de mercado, esse desejo dos CIOs, que na época não se falava nem CIOs, se falavam gerente de tecnologia, gerente de sistemas, etc. Daí surge o conceito dessa startup de 20 anos agora, então não é mais uma startup, já passou da maioridade dois anos atrás, e o objetivo, então, era terceirizar dentro das áreas de infraestrutura equipamentos de tecnologia, e dentro dessa vertical de equipamentos de tecnologia, a empresa escolheu a área de impressão, porque naquela época nós começamos a fazer algumas perguntas no mercado e todas elas convergiam para a mesma resposta. E quanto você imprime? Mas quanto você gasta com impressão? O teu cliente interno está satisfeito? E normalmente, ponto de interrogação, não sei quanto eu gasto, não sei quanto eu imprimo. Resultado, tudo aquilo que você não faz gestão, tudo aquilo que você desconhece, normalmente você não faz uma boa gestão, e o cliente interno não é satisfeito. E daí surge o negócio, rapidamente nós geramos valor aos clientes, nós tivemos naquele momento um apoio muito grande da mídia, a mídia de tecnologia é uma mídia muito intensa, uma mídia que procura trabalhar muito cases, inovação, e a mídia trabalhou muito, a mídia especializada em cima de cases, e o mercado evoluiu, a adoção foi muito rápida, a gente teve uma curva de crescimento muito acentuada na primeira fase da companhia, e aí a gente entrou num processo flat de maturidade do mercado, em que o Brasil se tornou uma referência mundial em outsource de impressão, nós somos um dos países onde essa oferta é a mais madura possível, e tanto pequenas, médias, grandes organizações do setor público e privado adotaram esse conceito de maneira muito expressiva ao longo desses 15 a 20 anos. Isso permitiu para nós entender claramente que nós tínhamos uma arma na mão maravilhosa. Primeiro ponto, nós desenvolvemos ao longo de 18 anos uma carteira de 1.300 contas, 1.300 clientes, CNPJs, de médias e grandes empresas, é um ativo fabuloso. Depois, nós temos uma equipe de vendas de mais de 100 profissionais espalhados pelo Brasil, nós temos 12 filiais, praticamente 80% do PIB brasileiro tem uma filial das empresas, então é uma equipe de venda que cobre o mercado. Três, nós temos uma estrutura de field service de mais ou menos 1.300 pessoas prestando serviço ao cliente, e uma base de processos e sistemas muito sofisticada, que foi desenvolvida ao longo dos anos, para controlar esses ativos, esses milhares de ativos, de equipamentos espalhados por todo o território nacional para garantir o nível de serviço adequado para o cliente. De posse desses ativos, a gente claramente pensou no quê? Bom, como é que eu uso isso melhor? Como é que eu identifico novas áreas de negócio que os clientes, hoje, eventualmente, ainda não terceirizam, e que eu posso passar a oferecer uma expansão da minha área de terceirização, de maneira que eu entre no novo ciclo de crescimento e use todo esse desenvolvimento da companhia realizado ao longo dos últimos 20 anos. E essa jornada que a gente está agora, então, eu costumo dizer que a gente concluiu a primeira grande fase da história do desenvolvimento da empresa, a gente entrou numa ponte, a gente está exatamente no meio dessa travessia em que a gente está fazendo toda a estruturação da fase de crescimento e do goto market para essas novas ofertas, então, a gente está no meio da ponte, eu acredito que mais alguns meses a gente sai do outro lado da ponte e aí a gente entra numa nova fase de crescimento exponencial, mantendo tudo aquilo que é maduro, que fez o sucesso da companhia até aqui e trazendo tudo aquilo que foram os pontos positivos desse sucesso se transferirem para as novas atividades da companhia. Se você me deu a oportunidade, eu explico em três palavras o que é essa expansão que a gente está fazendo. Na verdade, nós identificamos o outsourcing de PCs e notebooks, o outsourcing de dispositivos móveis e o outsourcing de coletores de dados e impressão térmica. Essas três verticais de outsourcing de equipamentos de TI se somam à nossa oferta tradicional e, pelo próprio tamanho do mercado de PC e de mobile, a gente percebe a tremenda oportunidade de expansão de negócio que a gente tem ao longo dos próximos anos, Ricardo. Sensacional. Olha, você que está nos assistindo aí certamente já notou uma porção de dicas, perguntas-chave sobre o seu negócio, entender muito bem o mercado é fundamental em qualquer ramo. Agora, Vitória, a tua trajetória se confunde com a da Simpress. A Simpress passa por alguns momentos-chave durante esses 20 anos em que a entrada e o aporte da Samsung e, posteriormente, a aproximadamente 3 anos, torna-se uma companhia do grupo HP e você permanece como presidente da empresa que você fundou. Como se deu essa trajetória? Porque ela é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver nas grandes organizações. É verdade, Ricardo. Normalmente, as empresas que são adquiridas, elas acabam sendo absorvidas pela empresa compradora, mas a gente está tendo o privilégio de construir uma trajetória um pouco diferente da média do mercado e essa trajetória realmente está ancorada em alguns princípios fundamentais. Primeiro, na verdade, a companhia já passou por um momento transformacional importante em 2007, quando parte da organização foi vendida por um fundo de private equity. Então, nós tivemos na companhia o GAVE Investimentos, um dos maiores fundos de private equity do país, se tornando sócio da empresa no final de 2007. Então, a empresa, desde 2007, ela tem uma governança, uma estrutura, tanto de oferta ao mercado, mas também de governança interna e de processos, sistemas, muito sólida. E você sabe muito bem que todas as vezes que um fundo de private equity entra, o objetivo depois é ter uma transação via abertura de capital ou via uma eventual venda do negócio para um estratégico. Infelizmente, essa efervescência que a gente está vendo agora do mercado de capitais existia em 2007 e 2008 quando o fundo de private equity entrou na empresa. Então, tinha um projeto muito bacana de crescimento seguido por IPO, mas você lembra muito bem que depois da crise de 2008 o mercado de capitais andou de lado durante muitos anos e a gente volta a ter uma efervescência do mercado de capitais de dois anos para cá. Então, essa janela, durante essa trajetória em que nós tivemos o GAVE como sócio, a janela do IPO se fechou, então, de fato, a janela do estratégico passou a ser fundamental. Coincidentemente, a Samsung se tornou nossa fornecedora de equipamentos em 2008. Samsung era um entrante nessa indústria e aqui no Brasil ela entrou no mercado em 2008 sem nenhum tipo de presença, nenhum recall de marca, marca muito forte na área de TV, marca muito forte na área de celulares naquela época, mas sem nenhum recall na área de impressão, de impressoras. E aí nós entendemos naquele momento que era uma tremenda oportunidade na medida em que nós já éramos líderes de mercado de se juntar uma empresa com a marca tão valiosa como a Samsung. A gente sabia que apesar da Samsung ser entrante não há negócio que a Samsung entrou que não se tornou um sucesso. Então, por que não aliar o nosso crescimento da Samsung? Então, houve uma convergência de interesse. A Samsung se tornou uma das duas plataformas tecnológicas que a gente usava para desenhar as nossas soluções e, de fato, foi uma decisão acertada porque a gente se tornou o maior canal da Samsung a nível global e despertou na Samsung em 2014 o interesse de comprar um negócio. Normalmente, a empresa coreana nunca entra de cabeça num novo negócio no grande mercado. Ela sempre seleciona um mercado periférico mais relevante para fazer o teste do seu modelo de negócio novo para depois ingressar nos Estados Unidos ou, eventualmente, algum grande país europeu da Europa Ocidental, Alemanha, Inglaterra, etc. O Brasil era um mercado relevante, então era suficientemente relevante para testar o modelo, mas, ao mesmo tempo, se tivesse algum contratempo, não machucaria a estratégia da organização. Foi aí que a Samsung Coreia nos procurou para dizer, cara, nós estamos interessados em comprar a Simpress e transformar a plataforma da Simpress numa plataforma global de outsourcing, de impressão, porque a gente entende de que vocês têm as características organizacionais e o know-how para a gente incorporar. A ideia desse projeto era uma ideia de um projeto de uma Simpress independente mantendo os seus processos, o seu goto market, o seu DNA, como a Samsung tinha encontrado a empresa no mercado. E me convidaram para tocar esse projeto, achei que era interessante ter a oportunidade de transformar o modelo de negócio da Simpress numa organização gigantesca e virar referência. tivemos sucesso no segundo ano de operação. A Simpress se tornou a maior subsidiária da Samsung no mundo dentro da divisão de impressoras, um orgulho muito grande. Mas, contudo, no mundo VUCA de hoje, nesse mundo volátil, incerto que a gente vive, no segundo ano da operação, a HP comprou o negócio global da Samsung. Então, a gente estava no comecinho dessa nova jornada, que eu chamo de livro 2, onde divido a história da empresa em livros, o livro 1, a fase da empresa independente, o livro 2, apenas três capítulos, que foi a fase Samsung, a HP vem e compra o business da Samsung global. A gente se torna um equity da HP no final de 2017, Ricardo. Naquele momento, estava terminando o meu contrato com a Samsung e a HP me convida para esticar um pouco essa jornada para tomar a decisão de qual seria a inserção dessa empresa dentro do ecossistema da HP. que a HP na verdade recebeu dentro da divisão global de printers da Samsung a Simpress, que era um equity dessa divisão. E no final do primeiro trimestre de 2019, na transição de 2019, o board da HP toma a decisão de manter a Simpress como entidade independente, preservando a qualidade do nosso trabalho, os processos, sistemas, o go-to-market. E assim que hoje nós somos uma empresa equity-HP, mas que mantém a sua trajetória independente. E agora estamos nessa jornada nova de fazer a transição para a gente crescer exponencialmente com as novas ofertas de negócio que contei rapidamente antes. Eu sei que está crescendo muito em 2020, já teve um crescimento muito expressivo, também tive a alegria já de entrevistar o Cláudio Raup, presidente da HP aqui no programa, e falamos sobre um assunto que eu quero perguntar a você, como isso é tratado na Simpress? Eu sei que vocês estão imputando machine learning e inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente. Como isso roda dentro da organização, Vitório? Bom, a gente, você sabe que nos últimos dois anos, pré-pandemia, vamos falar de 18, 19, a gente fala um pouco depois desse contexto todo da pandemia, se falou muito em transformação digital, e eu sempre fui um crítico da transformação digital, que para mim não era transformação digital, era aceleração digital. Na verdade, já se faz transformação digital há décadas, a área de tecnologia faz parte da transformação digital, toda onda nova de tecnologia gera um processo transformacional dentro das organizações. O que mudou nesses últimos anos? Mudou a rapidez com que isso acontece, enquanto que, talvez uma, duas, três décadas atrás, você tinha um ciclo de adoção das novas tecnologias nas novas organizações, e além do ciclo de adoção, a permanência da tecnologia dentro das organizações que obedecia a um tempo muito mais longo, hoje em dia, você tem uma quantidade tão expressiva de novas tecnologias que você tem que adotá-las muito rapidamente, porque se você não for muito rápido na adoção, outro vai adotar e vai desromper o teu negócio, e ao mesmo tempo, você rapidamente tem a superação dessa tecnologia que você implementou com novas tecnologias. Então, para mim, é aceleração digital, Ricardo, não é transformação digital. E aquele que ainda não percebeu isso ou não tinha percebido isso no final de 2019, veio a pandemia e selou de maneira muito clara o destino daquelas empresas que não percebiam o tema. Porque, para mim, existem três empresas, três modelos de empresa ou existiam no começo de 2020. As empresas que eram os early adopters, aqueles que são os primeiros a adotar as novas tecnologias, as empresas que estão antenadas, mas elas são um pouquinho mais conservadoras e esperam ver se aquele investimento de fato faz sentido e elas dão esse passo na movimentação para a nova tecnologia, talvez com um ou dois passos depois. E tem aquelas empresas, vamos chamá-las analógicas ou ancoradas em preceitos de gestão de negócios antigos. Bom, veio março de 2020 com a pandemia, nós vimos de maneira muito clara as organizações que estavam antenadas e aquelas que estavam desantenadas. As desantenadas, algumas sucumbiram e algumas tiveram que fazer um esforço gigantesco para correr atrás do prejuízo e poder sobreviver nesse ano atípico que não está acabando, são 12 meses que a gente está nesse sofrimento. A Simpress, nós com certeza somos um early adapter, a gente procura adotar rapidamente tudo aquilo que a gente vê que gera valor para o nosso negócio. E para mim, a aceleração digital, Ricardo, ela está dividida em duas grandes torres. Ela está dividida na torre interna e na torre externa. A torre interna é toda aquela tecnologia que você implementa para melhorar processos e sistemas que vão gerar uma organização mais ágil, mais flexível, mais rápida, mais barata para a gente ser mais competitivo na hora de prestar os nossos serviços para o cliente. Essa visão interna da aceleração digital, da disrupção daquilo que você pode utilizar via novas tecnologias. E existe uma segunda que é como que o cliente te vê. É a experiência do cliente no relacionamento de cliente-fornecedor. Como que a tecnologia pode melhorar essa experiência no relacionamento com o seu prestador de serviço ou com o seu fornecedor da marca X, do produto Y e assim por diante. Então, a gente vem numa jornada acelerada dessas transformações. A gente já implementou na companhia uma série de sistemas baseados em bots, em inteligência artificial, todos eles voltados à melhoria de processo, a automatizar de maneira mais intensa uma série de processos que antes eram dominados por processos sim sistêmicos, mas muito mais ancorados em pessoas do que em um processo de inteligência sistêmica. Nós já temos atendentes virtuais, a gente hoje já gera mais de 75 mil interações, que talvez seja um dos maiores cases B2B do mercado. E toda essa parte de inteligência artificial é muito comum no mercado B2C. Quando você migra para o B2B, a gente não tem muitos cases de sucesso, a Simpress tem já uma interação digital com seus clientes muito, muito relevante. São uma série de iniciativas internas que visam internamente melhorar a eficiência da organização. Quando a gente olha para o lado externo, nós desenvolvemos uma interface chamada Simpress UX, Simpress User Experience, que tem como finalidade automatizar e criar a interação Simpress, a sua carteira de clientes, os seus clientes, muito mais ágil, muito mais rápida, em ambiente mobile ou desktop, na ponta de poucos cliques, o cliente tem todo o controle da gestão do outsourcing que ele nos contrata. Vitório, você está envolvido também na BR Angels, que é um grupo de investimento anjo e acho que nenhuma pessoa melhor que você, que é um dos precursores do que a gente chama hoje de startup, para estar em um grupo tão bacana como esse, que inclusive foi fundado também pelo Orlando Sintra, que é um grande amigo e parceiro nosso. Qual é a sua visão sobre inovação dentro desse ambiente de startups e como você vê que as grandes companhias como a Simpress podem interagir para contribuir com essas empresas que estão começando? Essa jornada de BR tem sido bárbara, eu todo dia agradeço ao amigo Orlando quando ele me convidou para nos juntarmos ao projeto, nos primórdios, nós começamos esse projeto, agora são um pouquinho mais de dois anos e tem sido uma jornada bárbara. Na verdade, os meus objetivos na largada desse processo eram entrar nesse ecossistema, ter a oportunidade, depois de quase 40 anos de vida profissional, de estar junto com os jovens que estão trazendo toda essa disrupção do ponto de vista de visão, de como fazer negócio, como usar essas novas tecnologias, então eu queria estar fazendo um MBA acelerado, porque na verdade quando você faz avaliação de negócio, assiste pitch, participa de grupo de avaliação, eu estou no comitê de investimento do BR, são todas as oportunidades que você tem de ouvir formas diferentes que no mundo corporativo muitas vezes você não ouve de pensar negócio e ao mesmo tempo fazer o blend passando para esse empreendedor a visão corporativa daquilo que ele vai passar e que a gente já passou e que se ele incorporar uma série de conceitos que nós já vivenciamos, o que vai acabar acontecendo é que ele encurta o seu ciclo de aprendizado, portanto, maximiza a chance de sucesso. Então, eu tinha muito esse desejo, acho que essa jornada de dois anos mais do que atendeu a essa expectativa, obviamente temos a expectativa de fazer dinheiro com esses investimentos que a gente está realizando e temos uma tremenda oportunidade com o Smart de gerar valor para a nossa investida levando toda a nossa experiência ao longo dessas décadas no mercado corporativo. Nós já implementamos dentro dessa empresa umas seis ou sete startups que foram trabalhadas ao longo dessa jornada do BR Angels, algumas até que a gente se tornou investidores, outras não, porque, por uma razão qualquer, o grupo de associados do BR Angels entendeu que não era aderente, mas era aderente para acelerar algum tipo de melhoria de processo na Simpress. Então, nós temos utilizado essa jornada também, hoje, além do Vitório como CEO da Simpress, o nosso COO, diretor de operações da Simpress, também é um associado do BR Angels e nessa jornada da gente avaliar esses novos negócios, essas startups, lembremos que o BR Angels está focado principalmente no mundo B2B, nós temos procurado identificar startups que a gente pode levar para o nosso ecossistema para acelerar os processos digitais da companhia. Então, tem sido uma jornada muito rica, viu, Ricardo? Muito feliz com essa experiência também. O nosso telespectador e a nossa telespectadora, eu sei que gostam muito dessa pauta de empreendedorismo, inovação, e é muito legal ter uma pessoa com toda a sua bagagem trazendo essas experiências. Vitório, infelizmente, o nosso tempo acabou, ficaria aqui duas horas batendo esse papo maravilhoso com você, mas eu tenho uma pergunta que pelo privilégio de entrevistar as grandes lideranças brasileiras do nosso programa, eu faço a todos os nossos entrevistados e nesse momento até bastante crítico que estamos vivenciando, eu gostaria de fazer a você. Para Vitório Danésio, presidente da Simpress, qual é o Brasil que dá certo? O Brasil que dá certo, o Brasil que muitas vezes extrapola o que está acontecendo e pensa para frente sem se deixar influenciar pela conjuntura. Infelizmente, eu tenho 40 anos de vida profissional, Ricardo, e nesses 40 anos eu costumo dizer que eu sou filho de uma geração empresarial que só viveu crise, porque tirando pouquíssimos anos da nossa história, desses 40 anos que eu vivo no mundo empresarial, que nós pudemos pensar exclusivamente no Brasil que dá certo, no Brasil do futuro, pensar em negócio e como expandir a empresa. Ao longo desses 40 anos a gente viveu os up and down da economia o tempo inteiro, crise, pacotes, mudanças de moeda, que graças a Deus desde 1994 pelo menos isso acabou, hiperinflações, N crises nos anos 90, a confusão toda daquela esperança que a gente tinha no milênio, lembremos daquela capa do Economies do Brasil, taking off, e na verdade mais uma vez fomos frustrados e a gente vive desde 2015 uma situação extremamente delicada. Isso não pode nos abater, porque se a gente se deixar abater, a gente não desenvolve o negócio. Então, o que eu posso contribuir para os telespectadores que estão nos ouvindo e que empreendem ou que querem empreender, a gente tem que ir atrás do nosso sonho e executar o plano de ação para a gente concretizar o nosso sonho independentemente daquilo que acontece na conjuntura. A contaminação da conjuntura é um inibidor tremendo para o empreendedorismo, Ricardo. Eu sei desse seu compromisso, porque inclusive você é um dos cofundadores junto com outro parceiro nosso, César Souza, lá atrás do movimento Vamos Virar o Jogo quando toda essa história de pandemia começou. Vitório, muito obrigado por esse papo, foi uma alegria, um privilégio ter você aqui no nosso programa. Eu que te agradeço, Ricardo, e até breve. Muito obrigado a vocês todos. Foi uma alegria e um privilégio contar com a companhia de todas e todos vocês. Eu espero vocês no próximo Líder S.A., mais um grande líder brasileiro que vai levar até você ideias para o sucesso do seu negócio, da sua carreira e para a sua transformação também pessoal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Líder S.A., o olhar do amanhã. Oferecimento Marston, soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.